Salve nação YouTube! Will Machado aqui do canal, se interessa, vem falando diretamente com vocês, meus seguidores que eu sou muito feliz por tê-los, porque vocês, cada um de vocês que apertou nesse botãozinho aqui embaixo de inscreva-se me ajudaram a chegar aos mil seguidores. Não é muito, não é muito, no Facebook você consegue mil amigos virtuais com facilidade mas aqui no YouTube a coisa é um pouco diferente. Chegar aos mil é um pouquinho mais difícil porque você não convida simplesmente as pessoas. As pessoas clicam porque ou gostam do seu conteúdo, do seu papo, sei lá, anyway De qualquer forma, eu quero agradecer a vocês que apertaram nesse botãozinho de inscreva-se e espero que vocês continuem acompanhando os meus projetos, beleza? Do que se trata o canal, se interessa, vem e da onde veio essa ideia? Eu queria fazer um canal sobre alguma coisa, mas é muito ruim você só pegar um tema e ficar ali só esmiçando ele assim, minha opinião. Então, eu decidi que seria um canal interessante se a gente pudesse falar de qualquer coisa qualquer coisa da vida, ouvir música, conversar sobre assuntos diversos, entre outras coisas Esse canal, ele não começou agora, apesar que praticamente metade dos seguidores que tem nesse canal eu consegui nos últimos meio ano, talvez. Esse canal, ele existe há muito tempo atrás quando eu, lá com meus 24 anos, tinha uma banda chamada Impulsos e junto com o Vander e com a Dani e eu precisava mostrar os vídeos das nossas produções pra amigos meus, pra outros amigos de outras bandas, outros conhecidos Então, eu acabei criando um canal do YouTube só pra fazer a divulgação Porém, eu não me importava muito com tags e essas coisas Eu só jogava o vídeo pra mostrar pra galera Mas tudo mudou quando eu coloquei o videozinho do Mamonas Assassinas O Jumento Celestino, que foi um projeto de faculdade Um dos últimos, penúltimos projetos que eu fiz na faculdade É um projeto de animação pra aula do professor Kineck E como Mamonas é uma banda muito famosa e tal E eu não tenho direito nenhum desse vídeo Apesar dele ter quase 500, mais de 550 mil visualizações Esse número me chamou a atenção Então eu pensei que seria legal dar continuidade e utilizar isso de alguma forma Foi aí que eu tive a ideia de fazer esse canal Pra conversarmos sobre temas diversos E eu tive essa na cabeça Principalmente música e bate-papo entre eu e vocês Praticamente metade dos seguidores que tem nesse canal Eu consegui a partir dos últimos 6 meses Quando eu comecei a postar vídeo com mais regularidade Uma vez um amigo meu me falou que eu o inspirei a levar o canal pra frente E isso também me deixou muito feliz Então me deu mais um up pra continuar fazendo esse material que eu tenho feito Inclusive, eu quero que os mesmos seguidores que estejam assistindo esse videozinho aqui Se puderem, vão dar uma olhadinha no canal do Marcel Marcel Pilati Eu vou deixar um link aqui embaixo pra quem quiser acessar Acesse lá, segue o cara que ele tá postando vídeo o tempo todo E essa é a fórmula pra conseguir seguidores Muita gente pergunta assim Pô, mas como você chegou nos mil seguidores? Que não é muito, mas já é um número interessante Considerando que a maioria das pessoas que publicam vídeos só por publicar Às vezes tem lá 200, 300 seguidores Cara, a fórmula é simples Faz vídeo E é isso que esse meu amigo faz E vídeos bons, vídeos de qualidade Vídeo com informação verídica Então acessa o link do Marcel Pilati aqui embaixo Vai lá e acessa esses vídeos do cara também Beleza? Vamos ajudar o cara a chegar nos mil junto com a gente Vitória em dobro É muito melhor pro nosso coração Então, basicamente eu quero agradecer a todos vocês que apertaram o botãozinho de inscreva-se Que estão me seguindo E eu espero que continuemos com esses vídeos Continuemos com esses números crescendo cada vez mais E que os conteúdos fiquem cada vez mais interessantes Vocês podem ver que os últimos vídeos que eu coloquei aqui foram de música Foram de alguns covers que eu faço com voz, violão e carro Eu como músico tocando nos bares por aí Tenho desenvolvido um trabalho um pouquinho diferente do que outros músicos têm feito Então se você também é Dona de Bach, convida a gente pra tocar, beleza? Então, pessoal, beijo no coração Fiquem em paz E continuem seguindo o nosso conteúdo Que isso nos deixa muito felizes Aproveitando, deixa o joinha nesse vídeo Compartilhe o agradecimento com os seus amigos Para que eles saibam que eu estou completamente agradecido E a gente vai conversando O Rio Machado, o canal se interessa, vem Beijo no coração e... Fui!